Dá uma picadinha aí, dá uma picadinha. Não, é só para eu fazer. É. Pinta de moto aí. Porra, meu irmão. Promessa. Ah! O primeiro a gente fica bobo, mas... Enquanto um fotografe, o outro filma. Puta calma nessa altura. Esse processo manual é complicado, cara. É. O vovô capaz de fazer isso. Dois e? Opa! Pô, não acertou o bonagura, pô.